Lula já entrou cumprindo promessas importantes, o aumento real do salário mínimo, que agora em janeiro vai ter aumento de novo de R$ 100, a desoneração da tabela do imposto de renda para quem ganha até dois salários, o novo Bolsa Família, que trouxe também recursos para as crianças e adolescentes, o Desenrola, que está mexendo na dívida do povo brasileiro, o Farmácia Popular, que voltou mais forte, com mais remédios gratuitos, o Mais Médicos, tinha uma série de ações que já começaram a fazer efeito na vida do povo. O emprego subiu, a inflação caiu e isso melhorou as condições, principalmente de consumo da população, de consumo de alimentos. E é claro que tem muitos outros projetos que ainda vão fazer efeito, que são investimentos que ele lançou no novo PAC, construção de casas, construção de escolas, construção de rodovias, ações para fazer obras grandes, enfim, então é um governo que realmente trouxe melhorias. E óbvio que a gente tem que fazer a disputa política na sociedade agora, mostrar o que são essas melhorias e mostrar como o Bolsonaro deixou esse país. O Bolsonaro nós derrotamos, mas o bolsonarismo está aí ainda, ele também está por aí e falando mentiras, como sempre fala. Então nós temos que enfrentar as mentiras com as verdades e com o que nós estamos fazendo com o nosso país. A economia melhorou, veja o Brasil vai crescer 3% esse ano.